Eu permaneci nos Arautos durante os 12 anos da minha vida. O que mais tenho a dizer aqui nesses 12 anos é gratidão. É a palavra que o Monsenhor mais me ensinou e que mais eu levo com muito carinho para toda a minha vida. Hoje eu me encontro estudando o meu primeiro ano de pedagogia. Escolhi essa profissão por amor, porque eu aprendi no Colégio dos Arautos durante os 12 anos que eu permaneci que a educação faz parte da sociedade como uma semente. Nos Arautos, o Monsenhor plantou a melhor semente do meu coração, a semente da fé, a semente do amor à Igreja Católica, à Nossa Senhora. E só tenho a agradecer todo esse período que eu permaneci, tudo o que eu recebi dele como uma pessoa pura. Eu guardo com muito carinho até hoje. Eu trabalho, tenho em cima da minha mesa, com todo respeito e veneração, uma foto de quando eu entrei nos Arautos. Eu tinha 13 anos. Foi o ano que eu me batizei. Essa semente do meu batismo foi regada pelo Monsenhor. Então, a doutrina católica, tudo aquilo que ele me ensinou, veio agregar a uma fé católica que estava iniciando. porque ele disse uma vez que quando nós somos batizados, nós temos a semente da fé, a luz da fé que vai desabrochar. E Nossa Senhora permitiu que eu permanecesse 13 anos como pagã para receber a verdadeira seiva da Igreja Católica. Então, se eu hoje dou aula de catecismo para crianças carentes, tenho orgulho de dizer que eu saí de uma família muito humilde. Aqui nos Arautos, todos temos diversas procedências. Uns vieram de famílias mais humildes, outras de famílias mais abastadas. Mas aqui todos nós somos tratados da mesma forma, com o mesmo amor. Isso eu senti em minha vida ao conhecer o Monsenhor, quando a primeira vez que eu tirei essa foto com ele, ele me acolheu sem nunca ter me visto. E a primeira vez que eu o vi, eu percebi, não, esse homem é diferente. Algo ele atrai. Eu não sabia o que era, eu não conhecia o Monsenhor. Então, assim, o que mais me atraiu nele era o fato de ele tratar aquelas meninas com tanta bondade, com tanta transparência, e nunca com nenhum desrespeito, nunca ensinando algo errado. E o que nós vemos no mundo hoje, a imoralidade, tudo aquilo que faz as pessoas se perderem, isso jamais eu encontrei dentro dos arautos. Eu quero deixar bem claro aqui que quem ousou dizer uma calúnia, pecar contra o oitavo mandamento, dizendo um falso testemunho contra esse homem, que essa pessoa, pelo amor de Deus, vá conhecer o Monsenhor pessoalmente, vá estudar a vida dele, antes de dizer uma palavra que o degrina. Assim como o Nosso Senhor Jesus Cristo foi acusado pelos fariseus de ser um bandido, um malfeitor, foi colocado entre Barrabás e ele. Aquelas pessoas que ele mais ajudou, que ele curou, cegos, curou paralíticos, aquelas mesmas pessoas influenciadas pelos fariseus, foram essas que escolheram Barrabás. Mas por que escolher Barrabás? Será que Cristo fez algo de ruim para eles? Claro que não, ele só fez o bem. E por que ele foi odiado? Porque ele fez o bem. Então, com as devidas proporções, eu digo, o Monsenhor curou, não só a minha alma, de tantos defeitos que eu tenho, e hoje eu posso dizer que eu sou diferente, mas ele curou muitas, e até mesmo aquelas que ousaram criticá-lo, essas foram as que mais receberam também, porém não foram fiéis. Cada um segue o caminho que escolheu. Eu escolhi ser arauto, permaneci o tempo que foi necessário. E o porquê que eu saí? Pela permissão de Deus. Tudo o que nós fazemos tem um propósito. Os caminhos de Deus, os caminhos de Nossa Senhora, não são aqueles que a gente quer, são aqueles que ela escolhe. Então, se hoje eu me encontro fora, foi um problema de saúde. Fui ficando com um problema que é hereditário da minha família. A gente tem as heranças boas nos pais, temos problemas defeitos, temos qualidades, e eu herdei isso da minha família. É uma questão hereditária. Os arautos tomaram um procedimento comigo, quando viram que eu estava doente emocionalmente, porque o meu problema de saúde chama-se bipolaridade. Então, eu passei por picos, estando dentro dos arautos. E como o meu problema de saúde já não estava encaixando, então elas me levaram no médio, e disse a elas, as minhas superioras, que foram comigo na consulta, olha, o problema dela é muito sério, ela tem que fazer um tratamento em uma clínica psiquiátrica. Elas até se assustaram, nossa, como é um caso que nós não tínhamos antes. E o médico disse, não, é necessário. Então, se é necessário, vamos fazer. Então, elas me levaram a uma clínica, fiz uma consulta, elas estavam presentes. Então, todo o proceder que nós temos dentro dos arautos, não temos que esconder nada de ninguém. As coisas são muito claras. Então, se hoje eu estou mostrando minha fisionomia, estou dando meu depoimento, estou dando com amor, eu não preciso esconder nada. Quer saber se uma pessoa está dizendo ou não a verdade? Olhe nos olhos dela. Então, depois que eu saí da clínica, elas me deram toda a assistência, minha mãe foi comigo, assinou os documentos, minha mãe estava de acordo com o que eu precisava daquele tratamento. Então, como dizer que eles não têm o contato com a família, que a família não autorize. Não. Tenho provas para dizer isso. Minha mãe estava presente na minha internação. Sem a autorização dela, jamais eu poderia ser internada. Então, assim, tudo o que eles fazem é diante de Deus e de Nossa Senhora. Jamais eles agiram de má fé em dizer, em fazer algo, internar uma pessoa sendo maior de idade, mas sem o pleno juízo, o conhecimento do que estava acontecendo com ela mesma. Agora, não mais como religiosa, continuo consagrada a Nossa Senhora e assim permaneceria até o fim da minha vida. Porque eu amo a Igreja Católica, a Apostólica Romana e essa semente que foi regada pelo Monsenhor é uma semente que vai dar fruto. Eu quero a minha vida dedicada à Santa Igreja. E se tiver que defendê-la com o meu próprio sangue, com a minha própria vida, assim como os mártires tiveram durante as perseguições, eu vou fazê-lo. Eu não escondo isso de ninguém. Foi os melhores anos da minha vida. Eu só não estou aqui de corpo porque Deus tem outros caminhos para mim, mas o meu coração nunca e jamais sairá daqui de dentro. E aonde eu estiver, eu vou ser um arauto de Deus.